Bom, e agora o nosso assunto aqui é a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro. Para isso, eu conversei mais cedo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que explicou como está sendo pensada a nova proposta de contribuição sindical para o país. Confira aí os principais trechos dessa entrevista. Ministro Luiz Marinho, muito obrigado por atender o convite do Brasil em Dia mais uma vez. E nós vamos começar falando dessa proposta do governo de uma nova contribuição sindical. Explica para a gente o que é essa cobrança e por que o governo está estudando essa novidade. Na verdade, Roberto, não é bem a proposta do governo. O governo se dispõe, ouvindo clamor social, especialmente dos sindicatos de trabalhadores, mas também de empregadores. O que aconteceu a partir do golpe contra a presidenta Dilma foi uma desconstrução do papel dos sindicatos e da negociação, estimulando negociação individual. Não existe um cidadão que individualmente vai negociar com uma Volkswagen da vida ou com uma grande empresa, média, pequena. É preciso que tenha representação coletiva. E para isso, os sindicatos precisam ter condições financeiras. Não é o problema do imposto sindical. O imposto sindical acabou, não existe debate de volta do imposto sindical. O que tem a possibilidade de um processo de construção entre bancadas de trabalhadores e empregadores que o governo está coordenando e o governo, eventualmente, vai dirimir eventuais divergências para apresentar o presidente Lula e depois submeter ao crivo do Congresso Nacional, que é a chamada contribuição negocial. Ela já se faz uma referência à negociação. Portanto, os sindicatos de trabalhadores e de empregadores só poderão requisitar, junto à sua categoria, uma contribuição negocial se ele fez uma negociação, se ele prestou um serviço àquela categoria e aí a Assembleia que vai tomar a decisão. Ou seja, não haverá mais a cobrança compulsória, como era o caso do imposto sindical. Na negociação, na contribuição sindical, o sindicato precisa ter transparência, chamar a Assembleia, prestar conta e ir submetido a um teto que a lei vai estabelecer. Pode ser abaixo daquilo, acima não pode. Uma outra coisa. Os trabalhadores, no caso dos sindicatos de trabalhadores, vão decidir se haverá cobrança e quanto é o tamanho da cobrança limitado àquele teto. É o mesmo caso dos empregadores. As empresas envolvidas no sindicato patronal, se o sindicato fechou um acordo, ele pode propor um desconto também das empresas, uma contribuição das empresas limitada a um teto que as empresas podem decidir por colaborar ou não colaborar, ou não contribuir. Então, a Assembleia é soberana para tomar a decisão de ter ou não ter e quanto ter. Então, é bem diferente da contribuição obrigatória que havia antes, conceitualmente. E também, esse teto que o senhor mencionou aí, ele vai dar, sim, percentuais diferentes do que antes eram cobrados compulsoriamente? Com certeza. Você estabelece um teto que é para o território nacional. A Assembleia é que vai decidir. Primeiro, será a cobrança? Porque a Assembleia pode tomar escuta. A última prestação de conta que vocês fizeram, a receita, o sindicato está em dia, está boa, não precisa colaborar esse ano, só o ano que vem. Por exemplo, ou vou imaginar, o teto é de 1%. Olha, 1% não, vai ser meio, vai ser 0,75, vai ser 0,25. Ou seja, a Assembleia é que vai tomar a decisão de qual o tamanho da contribuição. O que não pode é alguém individualmente querer tomar a decisão. Eu vou ou não vou colaborar? Porque a organização coletiva se decide coletivamente. Por exemplo, um condomínio. Você não pode falar assim, eu sou contra o rateio que o síndico está sugerindo. A Assembleia é que vai tomar a decisão. Se há o rateio e se não há o rateio. Havendo, todos têm que pagar. É dessa forma que a organização coletiva funciona. E uma outra coisa, Alberto. Eu falava com muitos órgãos de imprensa essa semana. Acabou de acontecer, semana passada, a Marcha das Margaridas. 100 mil mulheres nas esplanadas, reivindicando as suas pautas, as suas políticas públicas, respeito à pauta das mulheres, igualdade de condições, sem preconceito, enfim. Só elogio. Aí eu perguntava para os repórteres e para os colegas da imprensa. Quanto vocês acham que custou uma marcha dessa? Você acha que é pouco? Quem pagou o custo dessa marcha? Os sindicatos brasileiros, parados pelo Brasil afora. Para o sindicato contratar bons profissionais, assessores, fazer bons acordos. Para vir no Congresso Nacional, falar com os senadores, com os deputados. Isso custa, tudo tem custo. Portanto, eles precisam ter condições de exercer uma representação. E para os trabalhadores e para a economia, o quanto melhor é quanto mais representativo for o sindicato de trabalhadores e de empregadores. Porque é uma conversa bilateral, é um processo de negociação. Tem que criar um ambiente, um ambiente fértil, um ambiente amigável de negociação para resolver conflitos. Se os sindicatos funcionam bem, evita que se manda, por exemplo, na justiça para poder julgar uma eventual divergência. É verdade. E é importante a gente aproveitar esse momento, inclusive, para esclarecer isso para a sociedade. Há uma contribuição que, outrora, era compulsória. Podendo ser tratada dessa forma, num entendimento negocial, ela vai ser benéfica tanto para trabalhadores como também para os empresários e para a economia como um todo. Todos podem ganhar com isso. É até interessante, se o senhor puder dizer um pouquinho mais, de que forma que esse dinheiro pode retortar para a sociedade como um todo. Veja, se você olhar os acordos coletivos, nesse ano, por exemplo, no governo Lula, primeiro semestre, a grande maioria dos acordos coletivos, ela se deu. Além das claus sociais, que tem muito valor para a proteção do trabalho, proteção dos trabalhadores, a maioria foi com o ganho real de salário. Então, é muito importante os sindicatos estarem representativos, participantes, ativos nesse processo, para poder representar bem seus trabalhadores. E, da mesma forma, as empresas. Quando um sindicato patronal, um sindicato de trabalhadores faz um acordo, isso traz segurança jurídica para o trabalhador e para a empresa poder exercer o pagamento, enfim, estar seguro disso, evitar a ação na justiça do trabalho, porque os sindicatos, eles conseguem antecipar os problemas que chegam. As empresas que têm, por exemplo, sindicato do local de trabalho, organização local que representa ali no cotidiano, eles falam, olha, os sindicatos evitam que a gente crie muitos problemas, porque, às vezes, a direção da empresa não está enxergando. O sindicato fala, olha, lá no setor de estamparia, por exemplo, está tendo um problema lá, está tendo risco de acidente, está tendo risco de doença profissional, tem um produto lá que está dando problema. Enfim, aí a empresa, junto com o sindicato, age para evitar que aquilo se transforme num grande problema no futuro e evita, por exemplo, uma grande ação trabalhista, por exemplo. Com certeza. Agora, mudando de assunto, ministro, vamos falar do FGTS digital, que já está em fase de testes, não é? A promessa é que esse sistema facilite o depósito por parte dos empresários, ao mesmo tempo em que vai garantir que o recurso seja atrelado ao CPF da pessoa, do trabalhador, né? Explica para a gente aí quais são os benefícios que o FGTS digital vai trazer. Olha, na verdade, essa é uma modernização muito importante e as empresas estavam ansiosamente esperando esse processo de modernização, porque facilita a gestão. Onde você tinha várias pessoas para fazer a gestão desse negócio, hoje você vai fazer com muito mais facilidade, vai diminuir para 10% do que ele tinha de pessoas para fazer a gestão nesse processo de modernização. E vai facilitar o papel do Ministério do Trabalho e Emprego na fiscalização das empresas que eventualmente insistem em não andar em dia, andar ali na linha. Então, isso facilitará o processo de investigação, de fiscalização. Vai facilitar a vida do trabalhador para olhar, para dar transparência no seu fundo de garantia, para ele poder, de forma online, acompanhar o que está acontecendo com o seu fundo, com o seu extrato do fundo de garantia, porque vai unificar, às vezes você tem trabalhador com três contas de fundo de garantia, porque às vezes o processo, enfim. Então, o FGTS digital vai facilitar muito a gestão, vai trazer redução de custos para as empresas e vai trazer eficiência para o Ministério, vai trazer também eficiência para o trabalhador. Muito bom. Eu não podia encerrar sem comentar com a senhora a questão do emprego no país, que sempre é um assunto que interessa a todos. Nós tivemos aí os dados do Caged no primeiro semestre deste ano, a criação de mais de um milhão de vagas no mercado formal de trabalho. Como é que o senhor avalia esse resultado inicial e as perspectivas futuras? O primeiro semestre resultou num saldo de 1.023.540 novos empregos formais. No final do mês, eu vou anunciar os números de julho. Seguramente, virado de novo, saldo positivo do mês de julho. E nós esperamos que o segundo semestre seja compatível com o que foi o primeiro, ou seja, chegando no final do ano com o saldo aí da ordem de 2 milhões de empregos. Olhando para 24, para 25, a lógica é que cresça ainda mais. E a gente retome aquele patamar que nós tivemos lá no primeiro e segundo governo Lula. Foi um processo crescente. Em 2003, por exemplo, nós éramos a décima segunda economia do mundo. O primeiro governo Lula, o segundo governo, o governo Dilma, nós fomos construindo gradativamente, chegamos à sexta economia do mundo. Isso representou sair de um saldo de empregos, 2003, da ordem de 21 milhões, não chegava 22 milhões, para 42 milhões de saldo do Caged lá em 2010, 2012. Hoje, nós estamos com 43 milhões e uns quebradinhos. Portanto, nós ficamos estagnados a partir do golpe contra a presidenta Dilma. Golpe confirmado pelo TRF1. Agora, nós precisamos retomar esse processo de recuperar de novo o posto da economia no Brasil, na economia global, gerar novos empregos, seguro, formal, enfim. E eu tenho certeza que nós vamos crescer nos próximos anos. Tem aí os vários pacotes. O presidente Lula anunciou o novo PAC. Isso aí vai ser trabalhado não somente durante o nosso mandato do presidente Lula, mas na sequência também é um planejamento de país, da sua economia. Você tem a retomada das obras paradas, enfim. Sobre a liderança do presidente Lula, nós vamos seguramente pontuar positivamente nos empregos do Brasil. Um ambiente seguro que gera confiança em todos os setores. Como disse o presidente Lula, previsibilidade, credibilidade e planejar esse processo para gerar os empregos que nós necessitamos. Isso mesmo. Ministro Luiz Maria, o senhor é sempre bem-vindo aqui no Brasil em Dia. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um abraço a você e aos telespectadores.